Olá, amigos do canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que é muito importante para o meu trabalho. Também, não se esqueça, é a guia do draft do On The Clock na pré-venda, últimos dias. A pré-venda vai até sexta, dia 1º do 4, no dia 2 o guia estará em mãos, e aí sobe o preço de R$29,90 para R$34,90. Então, na pré-venda, R$29,90, ontheclock.com.br, o guia já está praticamente finalizado, só no ajuste fino e está demais esse ano. E falando em guia do draft, vamos ao tema, vamos mudar a chavinha. Acabou? Acabou não, mas a free agency agora já esfriou, ainda tem alguns nomes aí para sair, como Bob Wagner, que ainda não tem time, Stefan Gilmore e mais alguns outros jogadores, Odell Beckham Jr. e mais alguns, mas esses caras vão, acho que vão demorar um pouquinho, vão analisar as opções, são jogadores que têm mercado, já mais veteranos e tal. Então, é a hora da gente falar de draft. Estamos a 30 dias do draft, quando eu estou gravando esse vídeo. O draft começa dia 28, é 28, 29 e 30 de abril, se não me engano, se não me falha a memória, mas é isso, quinta, sexta e sábado. Para quem não sabe, quinta, primeira rodada, sexta, segunda e terceira e no sábado da quarta, a sétima. E agora, as especulações vão ficando cada vez mais fortes sobre o draft, os boatos, a famosa fumaça pré-draft começa a ganhar força e eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos boatos aí dessa semana. O primeiro envolve o Kyle Hamilton no safety, fala-se que, acho que foi o Matt Miller que reportou, que os times gostam menos do Kyle Hamilton que a mídia e que o fato dele ter corrido 4,59 no combine e não ter corrido tão bem as 40 jardas também no Pro Day, pode ter derrubado ele. Vale lembrar que o safety já tem um valor posicional tradicionalmente menor no draft. A gente viu aí nos últimos anos o Dervin James saindo lá na 16 ou 17, o Minka Fitzpatrick saindo depois da 10 também. Porém, Kyle Hamilton é um prospecto cotado para top 10 e o Boviá top 5. O que eu acho desse boato? Eu acho que é um pouco de a famosa fumaça mesmo para tentar derrubar o prospecto e alguém poder pegar aquela coisa. Pode saber que os Jets têm ele na frente e os Jets, por exemplo, podem se sentir confortáveis para pegar ele na 10 e ele não chegar a 10 porque alguém nesse período ali entra a 4 que os Jets têm. Os Jets têm a 4 e a 10, né? Então, se os Jets não pegam na 4 confiando que ele estará na 10, alguém nesse meio tempo pode ir lá e pegar. E esse tipo de jogo que faz muita parte do processo do draft. Eu acho que o Kyle Hamilton tem chances de não sair no top 5, mas eu acho improvável que ele passe do top 10 pela qualidade do jogador, por tudo que ele mostrou. Ah, mas as 40 jardas não é importante. Tudo no processo é importante. Tudo tem importância, mas cada coisa com o seu peso. O que o Kyle Hamilton mostrou nos vídeos, no tape, o play speed dele, né? A velocidade de jogo dele é superior a isso. E isso tem um peso maior que um tiro de 40 jardas em linha reta. Os demais exercícios dele no combine foram bons. Então, eu acho assim que não vai se concretizar isso que o Matt Miller está falando. Eu acho que dificilmente o Kyle Hamilton sai do top 10. O outro boato é sobre Keivon Thibodeau. Ou, curiosamente, o outro, pra mim, grande prospecto dessa classe. Daniel Jeremiah é um cara que não gosta muito da atitude do Keivon Thibodeau. Acha que ele jogou com pouco esforço, que por vezes ele deixou jogadas em campo. O que eu discordo, olhando o tape do Keivon Thibodeau. Eu vejo um cara comprometido com o jogo, comprometido com o time. Um cara que joga em alta rotação. Um cara que enfrentou muitos bloqueios duplos e triplos e, por isso, não tem uma produção estelar. Mas, ainda assim, uma produção muito boa. E que eu não vi deixando tantas jogadas em campo. Fala-se muito que ele fora de campo tem outros interesses fora de campo e nem tanto em futebol americano. Isso eu não posso dizer porque, realmente, aí a gente não tem acesso a nada do jogador, né? Mas, o que a gente viu em campo, um jogador com o máximo esforço e que não justifica. Eu acho, também, que é, novamente, uma tentativa aí, não do Daniel Jeremiah, mas de algum time que joga essa informação e o Jeremiah recebe, de tentar derrubar um prospecto. E isso é uma coisa que acontece todo ano, sabe? Todo ano acontece. Um prospecto que teve isso igual, praticamente, o Keivon Thibodeau, era do Miles Garrett. Miles Garrett também falava, assim, muito sobre o esforço dele, esse tipo de coisa. E acabou provando que é um jogador de primeira prateleira na NFL. Acho o prospecto do Miles Garrett, era melhor que o prospecto do Keivon Thibodeau. Mas, se tenta achar red flags em jogadores de topo de draft. É muito comum nessa fase do processo. Então, assim, a gente não pode descartar nada, mas também não pode acreditar piamente em tudo que houve. Tá? É muita informação que os times jogam no ar, porque é um jogo de interesses ali, né? Eu quero que esse cara caia, esse cara tá alto na minha board, se ele cair eu pego. Se o fulano achar que dá pra pegar ele depois, não vai escolher agora e ele vai sobrar e por aí vai. Então, é o jogo do draft. Então, assim, não acho que Keivon Thibodeau seja um cara de pouco esforço. Acho, pra mim, sim, o melhor edge da classe, até por uma boa sobra. Porém, eu acho que essa parte extra-campo a gente não tem tantas informações. Mas, nesse período, surgir muito isso. Nessa reta final do processo, sempre me deixa com uma pulga atrás da orelha sobre a veracidade das informações. E, pra fechar o terceiro tópico, falando sobre o draft, o boato é que o Detroit Lions está disposto a negociar a pique número 2. Os Lions têm a escolha número 2, né? Têm a 32, porque eles têm a escolha dos Rams, então eles têm duas escolhas na primeira rodada. E, logo em seguida, 34. É uma situação muito confortável para os Lions. Conseguem controlar muita coisa, especialmente nessa reta final de primeira rodada ali. Comecinho da segunda. Mas, eles estão numa boa posição e parece que estão dispostos a trocar número 2. Falou-se muito em Malik Willis na número 2 no Detroit Lions. O Brad Holmes não desmente nem confirma, obviamente. E, quanto a trocar pra baixo, eu acho ruim? Não acho, não acho. Sendo bem honesto, não acho, dependendo pra onde for e o preço, né? O time pode sair ainda com um grande jogador, troca dentro do top 6, 7, sai com um bom jogador. Porém, eu vejo muitas vezes as pessoas falando, ah, eles têm que fazer um trade-down. Pra fazer um trade-down, você tem que ter alguém que queira subir. E subir pelo preço certo. Não tem coisa pior que trocar pra baixo por preço de banana, sabe? Então, assim, numa classe que você não tem tantos quarterbacks de cabeça, de draft, que os times concordem, que sejam da primeira prateleira. Por exemplo, ano passado, as três primeiras escolhas foram três quarterbacks. Nesse ano, isso não vai acontecer. É improvável que isso aconteça. Quando você tem uma classe assim, nem sempre os times estão dispostos a pagar pra subir. O preço para subir pra uma escolha 2 nunca é baixo. Mesmo que você suba pouco, aí você tá na 4, sobe pra 2. Tá na 5, sobe pra 2. Mesmo assim, você vai gastar um bom valor, sabe? Então, os Lions podem estar dispostos, sim. Mas encontrar parceiros pra essa troca pode não ser tão simples em 2022. Então, vamos ver como é que vai se desenrolar. Se alguém realmente tem interesse e desespero num quarterback que não quer correr risco. Por exemplo, o Carolina Panthers, que é um time muito falado. Será que subiria? Mas o Carolina já não tem muito capital lá atrás por conta da troca do Sanderno, né? Não tem, acho que escolha de terceira rodada. E acho que uma segunda também. E por aí vai. Então, como é que isso vai se encaixar? Alguém vai querer comprar dos Lions? Ou os Lions estão jogando no ar que estão vendendo a 2? Mas porque estão interessados mesmo em algum jogador? E tal? E só querem disfarçar? E por aí vai. Então, eu tô bem assim. Essa dos Lions eu consigo acreditar um pouco mais. Mas eu não acho que vai ser tão fácil encontrar um parceiro de troca. Então, é isso. De agora em diante, o assunto aqui é, possivelmente, só draft, excepto se acontecer algo muito importante na free agency. Novamente, ontheclock.com.br pra você comprar o Guia do Draft. A cobertura no ProFootball também já começou. Tem ranking posicional, tem perfil de vários jogadores. ProFootball.com.br pra você acompanhar meu trabalho. E também tô nas redes sociais. Arroba David Schordini. Tanto no Instagram, quanto no Twitter. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta em breve. Valeu e tchau!